Hoje mesmo a gente decola. É isso aí. Muito bom. Razoável. Muito bom. O teste foi fácil. A média foi bem alta. É claro que sempre errar uma exceção. É a terceira nota baixa seguida, Woods. Qual o problema? Muito bom. Acho que é burrice. Muito bom. Você não sente que alguma coisa importante vai acontecer? Talvez, mas a gente não foi muito científico com isso, sabe? Vou ficar... É sim, pode ser perigoso. Você não acredita em nada? Tenho um pouco de fé, tá legal? Ei, qual é? Isso não tem graça. Ah, fica frio. Eu trouxe uma cervejinha para a gente batizar. E da melhor qualidade, hein? Meu pai bebe muito dela. Por que que nós... Não chamamos de Julio Verne? Ah, não, não. A gente... A gente pode chamar de Einstein. Esse sim é um grande nome. Ah, qual é? Ah, então, como é que você quer que se chame? Loris Swenson? Olha aí, pessoal, eu tive uma ideia. E qual é? O que acham de... O Trovão da Estrada? É o nome de uma música que eu gosto muito. É, nada mal. É isso aí, tá perfeito. O Trovão da Estrada. Eu te batizo, Trovão da Estrada. Trovão da Estrada! Viu só? Agora lembro. Vamos lá. Eu disse que a gente devia ter colocado dobradiças nessa coisa. Manda. Tá tudo bem. Olha, no início eu vou devagar, tá? Porque pode acontecer alguma coisa e a gente pode acabar morrendo. Será que dá pra parar de falar e morrer o tempo todo? Vai ser um barato. É, mas vem cá. E se a nave se despedaçar? E se ela se despedaçar? Despedaçar o quê? A nave é muito boa. Deixa de ser paranoico. Ah, tá legal. Preparado? Doa. Farol. Checagem dos sistemas. Pressão atmosférica. Tá, tá bom. Checado. Sistema de 12 volts. Checado. Iluminação externa. Checada. E resposta do sistema de comando. Poxa. Esse é o meu gráfico da área de lançamento. Olha, como o outro avô da estrada está dentro do campo, eu vou planejar o nosso movimento em relação ao ponto fixo externo, que é o rio. Nós estamos aqui. Faz sentido. É. Reservatório de força. Ah, anda logo. Tá tudo muito bom. Peraí, peraí, peraí. Suprimentos. Nós precisamos de suprimentos. Tudo bem. Suprimentos checados. Peraí. Suprimentos checados. Suprimentos checados. Suprimentos checados. Agora a gente tem que ir embora. Volta. Peraí. Por favor. Tá, tá legal. Tá legal. Iluminação externa te ligada. Não, não, não. Vai ser um barato se estiver ligada. Você ficou maluco? O cara não vai sair? Nós vamos desligar. Mas desligamos quando sairmos do rio. Vai ser demais. Tá legal. Você que sabe. Tá bom. Tá legal. Colocar máscaras. Vamos colocar. Tá. Nós vamos poder falar um pouco depois que o campo estiver ligado. Não se esqueçam de respirar por essas mangueiras o tempo todo, tá? Nós vamos ficar sem oxigênio muito rápido aqui nesta coisa. Beleza. Todo mundo pronto? Pronto. Pronto. Checar, checar, checar. Você quer parar de checar, checar? Vambora. 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 O que é isso? O que é isso? Está legal. Nós vamos para baixo e para a direita. Nem parece que a gente está se mexendo. Essa coisa aqui tem uma ótima suspensão. Parece um sonho, não é? É tudo tão perfeito. Engraçado, eu nunca sonho. Todo mundo sonha. Eu não. Que droga. Eu estava com vontade de ir no banheiro. Eu não tô com vontade de ir em casa. Eu não tô com vontade de ir no banheiro. Eu não falo. Eu não tô com vontade de ir em casa. Obrigado.